Bora, nossa, eu nasci bugado. Meu Deus do céu, eu nasci capotando. Olha o Fussa que canta igual meu golfe. Ó, ó, ó. Caraca, mano, o que que é isso? Olha uma fumaça ali já, ó. Vai dar ré, Fusqueta. Ó, tem outra ali. Eu vou aqui primeiro, mano, na moral. Ok, salve Arthur, beleza, mano? Olha, já catamos um Fox aqui, hein, velho. Vambora, hein. Ó, catamos um Fox aqui. Mas vamos tretar, mano. Agora é assim, velho. Eu tô com poucas ideias. Eu quero é só tretar. É tretar aqui, tretar ali, tretar lá, tretar cá. E vambora. Vou só ver que carro que é esse aqui. Ó, nível 6, meu irmão. Caramba. Ai! Merda, Bruno. Obrigado pela doação aí, Bruno. Valeu, meu irmão. Nossa, mas já começou como, velho? Nossa, meu coração gelou, velho. Nossa, mano. Que isso, velho? Meu coração foi na goela aqui agora. Tem um cara pra tretar aqui, ó. Vamos lá, hein. Ele travou em algum lugar aqui, velho. Fora, moleque. Fora. Valeu, Bruno Alves. Deus abençoe, mano. Fora, moleque. Já estamos batendo caixa com o Fusqueta aqui, moleque. Nossa, o Fusquinha foi lá pra rodovia. Eu tô passando no meio do mato aqui, velho. Misericórdia. Fora, Tchula. É o Tchula. É o Tchula. Arbengala, Tchula. É o Tchulita. É o Tchululô. É o Tchuleamica. Que zerequadita. Vamos embora, Tchula. Tchula. Ó, mano. Tinha um cara ali agora foi e sumiu, hein. Ai, meu Deus. Tá coçando meu oi aqui, velho. Pera aí, Tchula. Olha, tem um carro na direita ali. Já vou catar aqui, ó. Já vou tretar com ele. Ai! Caraca, Fênix. Vou te eliminar na próxima partida. Caraca, o cara falou que vai me eliminar na próxima partida. Vai, ó. Bugou. Foi duas vezes agora. Valeu, Fênix. É nóis, mano. Caramba. Vai ficar bugado agora, velho. Cool, mano. Mano, vai bugar agora. Vai ficar mandando... Vai ficar agora sim, agora, velho. Ô, desgreta. Para, por favor, mulher, de gritar, velho. Aí eu trolei, hein. Bora. Atretei com o Fusquinho aqui de novo. Pô, esse grito é... Esse grito, velho. É, é, é... Uf. Eu não vou falar nada, não, velho. Na moral. Eu achei que o Fusquinho... Nossa, passou um cara voado ali do meu lado. Tá tretando os dois ali, velho. Vamos para nível 8 já, hein, moleque. Acho que eu tô pegando a moral desse negócio aqui já, hein, velho. Não sei não, hein. Bora. 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 Bora, moleque. Tretar, né. O negócio é tretar, moleque. É tretar para ficar... Aquele naipo. Quanto mais eliminar, melhor. Ha, 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 ha. Bora. Eliminei mais um, moleque. Vamos embora para frente aqui. Tanto cachorro morto, meu filho. Pareceu evapu. O cara me chula também. Eu não posso chutar. Vai. Tem que chutar os caras, meu irmão. Nossa, esse carro é uma bosta, velho. Opa, merda, hein, mano. Olha o carro que eu fui pegar, velho. Olha, tem cara para cá, ó. Vamos lá. Nos guiar pelo mapa. Fazer o quê, né, velho? É sorte, mano. É sorte. Se eu ganhar, ganhou. Se eu não ganhar, não ganhou, né. Opa, tem um carro bem para cá, ó. Vou nele aqui, ó. Ele tá bem fora da safe. Aí eu sei que eu tenho que correr para dentro da safe, entendeu? Aqui, ó. Já vira o carro para o lado de cá, ó. Ah, opa. Vem com a carinha. Vem com a carinha. Vem com a carinha. Ele. Bora, então. Se você quer tretar, então vamos. Venho com o carro dele, nada mais que o meu, velho. Ah, mas eu vou passar por aqui mesmo. Que se dane. Vambora. Pera aí, no meio do mato mesmo, velho. É o jeito. O problema é agora ali as árvores. Ai, meu Deus do céu. Meu carro tá limitando. Nossa, passei no meio das árvores e tudo, velho. Misericórdia. Nossa, que carro bosta esse metrô aqui, mano. Se você pegar esse... Pega esse carro não, velho. Ó, o cara foi embora. Ó, o cara na direita ali, ó. Bora, metrô. Bora, metrô. Bate, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ah, não teve jeito não, galera. Foi eliminado. O carro do cara é muito bom, velho. É, foi triste, hein, mano. O cara nem pra bater, velho. O cara nem pra bater, meu irmão. Foi triste, mano. Pô, velho. Esse carro é uma bosta, mano. Na moral, velho. Vambora outra. Vambora, vambora. Cadê? Tem carro aqui? É, dessa vez não tem nada, hein. Vamos, Fusquinha, aqui. Vamos tretar, Fusquinha. Cá. Nossa, fui pulado errado, velho. Fui pulado errado, meu jovem. Vambora. Vou ser eliminado de primeira já, velho. Meu Deus do céu. Fora, manos. Pagou, ia tretar, meu irmão. Pagou, ia tretar. Vai, Fusquinha. Meu Deus. Bora, Fusca, demônio. Acelera, meu filho. Ai, meu jovem. Corre, Fusca. Corre, Fusca. Tô na frente dele ainda. Pouquinha coisa, mas eu tô. Olha lá, olha aí, lá. Meu Deus do céu, velho. Que carro que é esse aqui? Deixa eu ver. Vou, volto pra cá. Ah, nível 3. Que bosta. Fora, mano. Sobe, Raíssilva, beleza, mano? Chegando primeiro que é ele, hein, velho. Só não pode bater. Bater já era. Lá, ele, ó. Nem sei o que é aquele cara ali, velho. Nem viu o nome dele quando eu tretei. Vamos ganhar, hein. Aê, meu irmão. Passamos, moleque. Que colé, meu irmão. O bagulho aqui é doido. Você derrotou o Servi. Servi. Bora. Nível 2. Tem o nível 3 lá na frente, então vamos lá pegar ele, velho. Mas é que esse Audi aqui é muito bom, velho. Não. Mas vamos lá, velho. Eu tenho que trocar de nível, velho. Tem que pegar carro e vai trocar nível. Vamos catar aí lá. Bora, moleque. Catar aquele carro ali. Nível 3, hein. Esse aqui carro aqui. Ai, o cara vai pegar lá, ó. Ele pegou, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos flanquear ele aqui pela esquerda. Corre não, meu jovem. Vem cá. Ah, cara. Corre não, meu jovem. O cara tá correndo. Veloster, veloster. Vem cá, cara. Vem cá, nível 3. Bate aí, doido. Falou. Vambora, moleque. Vou pra rodovia, velho. Não vou reto aqui mesmo. Vou pra rodovia mesmo. Bora pegar a rodovia aqui que é mais rápido, velho. Vou pegar a rodovia aqui que é mais rápido. Quase que termina na rodovia. Aí, mão de árvore. Tá, merda, hein, Lloyd. Vai, 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 carro. Vai, 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 vai. Aí, ó. Bora. Continua na frente. Continua na frente. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ixi, tá do lado ali, ó. Vamos lá, sai ele aqui, ó. Apareceu do meu lado aqui, ó. Na verdade, tá de baixo ali, ó. Ih, bateu. Bora, Lloyd. Cheguemos, cheguemos. Ihuuu. Vai pro Toge, meu jovem. Se gelo, ó. Ih, mas um mês de sub. Ô, Tim, obrigado pelo sub aí, meu irmão. Tamo junto, amigo. Valeu, cara. É nóis. Vou pegar uma Porsche de ralina, hein, meu irmão. Valeu, Tim. Tamo junto. Ah, pior que essa Porsche aqui é uma bosta. Quer sair, doguinho? O doguinho tá aqui comigo no quarto aqui. Achei que ia sair. Dois meses de sub, essa. Não tem nada pro lado de cá. Opa, tem uma fumaça lá no final da negócio. Bora. Ah, e tem um cara vindo aqui. Deixa eu só ver que fumaça que é ela ali primeiro. Porque meu carro tá bem bosta, né, velho? O carro tá bem bosta. Ah, é um Fusquinha, meu irmão. Vou tentar com ele, velho. Deixa eu ver que carro que é esse aqui primeiro. Ah, é melhor pegar o Audi aqui, né, velho? Oh, cadê o Fusca? Olha ele aqui, ó. Ele fugiu, mano. Ele fugiu. Volta aqui, seu arrombado. O Fusquinha foi embora, velho. Olha o Fusquinha fugiu, mano. Olha, ele vai catar um carro bom lá na frente, ó. Ah, Fusquinha. Ah, árvore, Lloyd. Meu Deus. Tá merda, velho. Ele tá fugindo, cara. Nossa, esse Audi aqui é muito ruim, viu, velho? Pericórdia. Ô, carrinho merda, velho. Ah, ele queria vir aqui, ó. Eu acho que ele queria vir aqui, ó. Oi, ele tá indo embora, velho. Chega aí, Fusca. Tá fugindo, mano. Vou fazer igual a galera faz comigo, filho. Me ver no negócio de Fusca, vem atrás igual um doido. Tá querendo pegar vantagem, ó. Eu só vou buzinar quando tiver perto dele, velho. Cadê esse miserável, velho? Mano, o Fusquinha tá correndo, hein, velho. Ah, mano. Olha isso, cara. Eu tenho que bater na... Vem cá, Fusca, demônio. Mano, o Fusquinha tá fugindo bem, hein, velho. Eu tô te falando que esse carro... Esse Fusca não é mais que esse carro meu aqui, velho. Eu vou perder. Presta atenção pra você ver, ó. Eu vou perder, mano. Vou perder pra esse Fusca aqui, ó. Ó, o cara tá fugindo. Volta aqui, seu arrombado. O cara tá que foge, meu irmão. Bate numa árvore aí, cara. Fica com medo não, velho. O bicho tá fugindo com força, mano. Olha aí, velho. Que arrombado. Ah, é vagabundo. É, vagabundo. Volta aqui, corno. Tô só fazendo um... Falou, Fusca. Bora, moleque. Peguei... Nossa, pior que aqui vai ser foda com o meu carro na bola. Gosta. Pericórdia. Ó, corre, Lloyd. Ó, corre, meu irmão. Fusca anda muito no meio do mato, velho. Esse Audi aqui é muito ruim, velho. Ele ia pegar... Ele ia pegar a paradinha lá e não conseguiu, velho. Mas tá na bota, velho. Se eu bater aqui já era. Nossa, esse carro é muito manco, velho. Na moral. Acho que é F Fusca, hein. Mano, ele tá... Olha o tanto que esse carro aqui é ruim, velho. Onde é que o Fusquinha tá na cola aqui, velho? Ai, meu Deus. Nossa, só tem umas árvores na frente ali. Nossa, dei sorte, viu, mano. Na moral. Se eu bato aqui, ele me passava. Valeu! Quem que era com esse cara aqui? Léo Nunes. Olha lá, era inscrito. Ah, era inscrito do canal aqui. Foi de Todd, Léo. Foi mal. Nossa, ele me... Nossa, Serat. Carro aqui pra trás. Ah, oba. Tem um carro aqui pra trás aqui. Vamos ver. Já tá passando raiva? Ah, já comecei já. Cedo já. Vê aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Cadê ele? Cadê o carro dele? Esqueci de mudar o nome da corrida. Puta, merda. Ah, acho que ele foi eliminado, velho. Era o cara que tu jogou, eu acho. Ele foi eliminado. F inscrito. Bora. Passar outro aqui. Tá só passando raiva ou passando raiva e irá pra mim? Pô, acho que Ford Bronco é melhor do que o... uma Serat, que pegava o Ford Bronco. Mano, tô... Passando raiva, galera. É, mas o... Mas se você tiver que pegar uma reta, o Materat vai embora. É o Bronco, não. Ah, mas aí que tá, gente. O cara aqui, cadê ele? Nossa, o cara é igual o meu. Carro doido. Pode não. É igual o meu não. O cara é tão da mais. Ah, eu não vou atrás dele, não. O cara é tão da mais que o meu, hein. Na verdade, eu vou sim. Que se dane. O cara é tão da mais que o cara é tão da mais que o meu, velho. Bora, Lóis. Só cocorre, meu irmão. Parra é melhor aqui no negócio. Posso bater na água. E aí, BVD? Natal foi bom. Só o final que foi uma bosta. Morrendo uns mil contra. Parra pra parar da garagem. Eu acho que isso vai acontecer. É, mano. Foi dois pneus pro saco? Não. Um pneu foi pro saco e duas rodas amassadas, velho. E o carro todo desalinhado. O meu foi dois pneus, duas rodas e o carro, as duas rodas do lado esquerdo levantaram do chão. Pois é, velho. O carro... Eu dei sorte quando eu tava correndo, mas se tivesse correndo, ela pegou ter capotado. É, foi isso. Ordem na vida real. É, eu tava 90 por hora naquela curva. Tá, Fernão Dias, como aconteceu comigo. Salve, underline. Underline, né? Beleza. Tá, ô Lloyd, mas onde é que tu empiou o carro pra acontecer isso? Buraco, hein? Buraco? É. Buraco. Buraco da estrada, velho. Meu pneu é perfil baixo, mano. Nossa, o cara tá nível 10 aqui. Corre, Lloyd. Filho do Aego, meu desafio. Ah, mas eu vou te eliminar. Eu vou te eliminar. Não vou bosta nenhuma. Mas não, tanto que o carro do cara anda, velho. Bate na árvore aí, meu querido. É, 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 é. E tu bater na árvore, cara, tu vai ser... Ah, aí veio o Fusca na contramão batendo em mim, velho. Foi triste, já era. Como é o nome do Fusca? Como é o nome do Fusca? É o que eles Beatles lá, o meu Beatles lá. Porra. Vai, 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 vai. Foi triste, galera. Foi triste. Você viu o Andretti? Essa aqui foi de F. Tchau, tchau.